Música Live, em direto, para todo o mundo, que chupa psicadélica, Tons Vedras, we love you cine-teatro, até já. Música 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 Um grande abraço ao mundo inteiro Não acredite no hype que matou o vírus Quando o telefone toca Um grande abraço Amém. 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 Até domingo. Que chupa, psique. Essa aqui vai para a grande, grande moto, roqueiro da ilha de São Vicente. Gente de São Vicente, gente do... O que é um seu filho? Que é que eu quero que você? Eu vou viver em um monte... Eu vou viver em um monte... Que me conhece mentira... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, meu! Minha roleta sobre ter fichas na vida. Muitas fichas na vida para apostar, falhar e voltar a apostar. Um, dois, três, quatro... Minha erança tá ali. Um partilha de lá. Mas o destino Tu te canta ali Onde vai te dar Onde vai lá fora Que caerá de bem Tu te enfeiti sotto Para procurar O cada um, cada qual Finge de campanhote Vítima de um droga E o dote Sapote O cada um, cada qual Mas para que Tu crê Para te Lá Se na passagem D'água Me errei E se o Sina e azar Força de dólar Um osso novo Que caerá de meu Um te enfeiti sotto Para procurar O cada um, cada qual Finge de campanhote Vítima de um droga Finge de campanhote O cada um, cada um, cada qual Mas para que Não crê Para te Lá Se na passagem D'água D'água Me errei E se o Sina e azar Finge de campanhote Força de dólar Sina e azar O cada um, cada um, cada um, cada um, cada um D'água Duque De Olhá De De Amém Bem Com Adag Quadra Quina Sena O nhanho lá, tá se dan bê-sou 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 Faleira! This is the motherfucking Rocky Reggae Party Come rock with us Come rock with us This is the motherfucking Rocky Reggae Party Come rock with us This is the motherfucking Rocky Reggae Party Come rock with us This is the motherfucking Rocky Reggae Party Let's go Christmas GGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO A CIDADE NO BRASIL 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 É Henrique, Mr. Renato, que chupou Loura Scar, e já.